Aí nós entramos com o suco, aí ele começou a tomar, aí a glicemia dele foi a 130. Teve um dia, Daniel, que chegou a 92 essa glicemia dele. De 280 para 92 também não veio. É, 92. Consegui ajudar meu pai com a questão de diabetes dele. Que legal, como é que era a diabetes do meu pai? A diabetes dele nunca foi muito alta, não. Era sempre 200 e pouco, chegava às vezes a 300 e pouco, mais ou menos isso. Aí, ele precisa fazer hoje uma cirurgia de cataraca. Por causa da diabetes? Não, até que a dele não é por conta da diabetes. Segundo a médica falou, não é por conta da diabetes, né? É difícil não ser, pode não ser só por conta da diabetes, mas com certeza tem uma interferência grave da diabetes em piorar o quadro dele. A diabetes dele estava em 280. Nessa época eu já estava fazendo o curso e comecei primeiro a ver o que ele poderia usar em relação a isso. E o que eu precisava tirar da alimentação dele para que contribuísse todo o tratamento que ele fosse fazer. Ele precisava controlar a glicemia para fazer cirurgia, é isso? Isso. Tomava medicina, alguma coisa assim? Não, ele já tinha parado de tomar tudo isso que o médico tinha passado, porque ele também não é muito fã desses medicamentos. E ele também já atende bem para o lado natural, mas a alimentação dele era a mesma. Ele não tinha mudado nada, entendeu? Continava comendo as mesmas coisas, enfim. Aí eu fui buscar uma solução nas plantas. Primeiro de tudo foi introduzir uma salada para ele de agrião, cebola e cenoura. Tiramos o arroz branco dele, tirei o pão, tirei o leite e passei para ele o que ele poderia estar comendo. Aí eu falei, não, o senhor agora vai aprender a comer bem para que possa controlar esse diabetes. Aí a gente mantinha, começou a descer um pouquinho. Só que no final do ano ele passou por uma situação muito complicada. Ele ficou muito abalado emocionalmente e ele já estava nesse processo de risco cirúrgico para fazer a cirurgia da catarata. Aí ele foi fazer o exame de glicemia, deu 227. Quer dizer, estava 280, já tinha baixado um pouquinho para 227, mas ainda não era o que a gente queria. Aí o médico foi, passou para ele tomar. Aí ele falou assim, eu vou passar aqui para ele um glifide de 500 miligramas. O senhor vai tomar um comprimido após o café da manhã todo dia. Quando a gente saiu do consultório, meu pai falou assim, a gente vai ver o que dá para ser feito em relação a chá, essas coisas assim, que eu não vou tomar esse remédio. Aí nós entramos com suco de pepino, acelga e gengibre. Aí ele começou a tomar, aí a glicemia dele foi a 130. Teve um dia de manhã... Quanto tempo que você tem resultado com o suco? Eu não tenho muita certeza. Vamos colocar assim, no máximo aí uns 20 dias, que eu acho que nem chegou a levar isso tudo. Teve um dia, Daniel, que chegou a 92, essa glicemia dele. De 280 para 92, também não veio. De 92. Olha, eu fiquei assim, maravilhada. É um suco, né? Qualquer um faz em casa. É só você usar as plantas do jeito certo. Isso aí. A gente voltou no médico e tal. Aí o médico olhou, falou assim, é, de 227 para 180, não baixou muito não, mas baixou. Ele falou assim, ah, o senhor está tomando um comprimido, né? Aí meu pai falou assim, não, doutor, não tomei comprimido nenhum, não. Eu continuei com o meu tratamento natural, com o suco. E quando a gente foi lá, ele já estava tomando o chá. Ah, para que meu pai falou isso? Aí ele estava tomando folha de manga, folha de goiaba e folha de mamão. Aí, quando ele falou que não tinha tomado o remédio que o médico passou, Daniel, ele já ia assinar o risco cirúrgico, meu pai, operar mesmo com a glicemia a 180. Ele falou, paro com tudo aqui agora. O senhor não fez o que eu mandei, por isso que está desse jeito, que não sei o que. Começou a descascar em cima do meu pai. Aí ele falou assim, o senhor só volta aqui agora com um laudo do endócrino. Viramos as costas, viemos embora. Só que a minha ginecologista, ela também é endócrino. Chegamos lá, conversei com ela, falei, do tratamento que eu estou fazendo com ele. Aí eu já tinha comprado o alecrim do campo. Então, ele estava ainda nessas outras três plantas, manga, goiaba e mamão. Aí eu fui e falei com ela. A minha ginecologista adorou a ideia do que eu estava fazendo. Ela disse que até ela vai querer o tratamento para diabético. Que coisa boa! Falei, pai, eu não quero baixar a sua glicemia só por causa da cirurgia. Eu quero baixar a sua glicemia para você ficar bem. Eu quero ver resultado, eu quero ver ele bem. O legal do alecrim do campo é justamente essa possibilidade que ele traz. Nenhum medicamento químico para diabetes vai recuperar a função do pâncreas. Luciana, obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Muito grata mesmo por tudo, por tudo isso.